Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre produtos que eu compraria novamente. Dessa vez a gente vai falar de maquiagem, né? A maioria dos produtos nacionais, tá? Na semana que vem a gente vai falar de importados. Então esse vídeo faz parte da collab de domingo, eu espero muito que vocês gostem. Deixa like aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem comigo. Então gente, eu vou deixar o canal de todas as meninas aqui embaixo. Elas vão gravar esse mesmo tema, tô muito curiosa pra ver o que elas vão mostrar. Já vou falar pra vocês, o batom que eu tô usando, ele é da Mari Maria, é o Iconic da Mari Maria. Deixa eu ver se não tem batom no dente, não tem, maravilhoso, tá? Assim, gente, foi difícil porque eu tenho muitos produtos substituíveis. Eu tenho muita coisa, vocês sabem, tudo mais. Então assim, um blush, eu amo o blush da Sabrina Sato, por exemplo, né? Que eu sempre falo pra vocês. Mas se ele acabar, por exemplo, hoje, eu consigo usar os meus outros blushes sem ficar sofrendo, sabe? Eu vou sentir um pouquinho de falta? Vou. Mas assim, eu consigo usar os meus outros blushes. Não é aquela coisa assim, aquela necessidade, aquele item assim que eu fico mesmo usando toda hora. Eu gosto muito dele, mas vocês estão entendendo? Eu tenho outros que eu consigo substituir. Mesma coisa, paletas, vários itens assim eu consigo substituir. Agora eu escolhi aqui pra vocês itens que eu considero tão legais assim que eu sentiria falta. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou mostrar o que eu selecionei, tá, gente? Bom, o primeiro item que eu sentiria falta, eu até usei agora. Ele tá abertinho aqui, gente. Olha, é esse pó aqui da LF Pro. Deixa eu jogar aqui o pozinho e fechar pra vocês verem. É o pó aqui pra área dos olhos. O meu está quase... Não, tá na metade ainda. Dá pra usar um pouquinho, gente. É o Soft Eye da LF Pro. É da LF Pro da Lu Ferraz, tá? Na cor 01. É o pó que eu mais uso pra área dos olhos no momento. Eu amo outros pós, como o da Bruna Malheiros, da Petrize. Gosto da Bruna Tavares, da Nulf. Mas assim, o da LF Pro eu acho que é o que mais fica delicado pra essa região dos olhos. Então é o que menos marca. É o... Assim, gente, ele é muito maravilhoso. E ele dá de 10 a 0 em vários pós importados. Então eu compraria ele novamente várias vezes. Esse daqui da LF Pro com certeza tá na minha lista. E outro produto que esse aqui já vai tá na listinha também, que eu vou comprar novamente, é esse primer. Também da LF Pro. É o Pele Blindada. Ele dá um efeito soft fox na pele e ele ajuda muito a segurar a maquiagem. Então, ó, o meu está quase acabando. Esse daqui, principalmente nessa época de verão, calor e tudo, eu uso bastante. Então até que no inverno eu não uso tanto, tá? Mas eu acho que nessas épocas eu sentiria a falta dele. Então é um item que eu vou comprar novamente. Já tá na lista com certeza, tá? Outro item que não está aqui no momento, mas vou deixar a foto pra vocês, que é o protetor solar do Boticário, da linha Botisan, fator 70. Esse aí não só eu compraria novamente, como eu já comprei. Eu já estou com dois aqui na minha casa. Eu deixo um num banheiro, o outro no outro, assim, pra não esquecer de protetor solar mesmo. E ele é sensacional. Eu adorei a textura. Eu achei ele uma textura fina. Eu achei ele uma textura bem fácil, assim, de aplicar. Ele logo já absorve na pele. Lembrando que a minha pele é seca, então deu super certo. Eu acho que ele sim gruda na pele. É um protetor solar que eu adorei. Eu amo muito os Biore's. Ela provavelmente vai entrar no vídeo dos importados, os protetores da Biore, que são itens que eu sempre recompro. Mas esse do Boticário é uma opção aí nacional, tá? Ele é um pouquinho mais barato que o da Biore. E eu gostei muito, já estou usando todos os dias, tá, gente? Então esse aí também entraria nesse vídeo aqui. Outro item, esse daqui compraria novamente. Eu já comprei um outro kit desse daqui. Pincel, gente, é uma coisa que você não precisa ficar comprando todo mês, né? Você compra uma vez e pronto. Se você cuidar direitinho, beleza. Como eu uso muita maquiagem todos os dias, eu comprei mais um kit só pra ter, assim, ai, quando sujou um, eu uso outro, sabe? Mas é porque eu me apaixonei muito por esse kit da Lully Makeup. Não são só esses, tá, gente? Aqui eu faço sempre um rodízio. Tem uns que estão pra lavar, outros que ficam aqui. Mas eu comprei esse kit na loja Love Store Makeup. Eu me apaixonei por esses pincéis. São pincéis de precisão. Tem um de esfumar. E dá até pra aplicar iluminador, assim, bem detalhadinho. Ou fazer um esfumadão. E tem vários, assim, de precisão. Então, pra fazer essas maquiagens mais detalhadas, eles são incríveis. E eles não são tão caros, gente. Tipo assim, às vezes tem um pincel só que você paga o valor do kit. Então, eu comprei um kit com sete que custou 99 reais. Eu achei eles sensacionais. São nacionais. E eu compraria mil vezes de novo, gente. Se eu não tivesse eles. Por exemplo, ai, sumiu hoje. Amanhã eu ia sentir falta, sabe assim? Gostei muito deles. Ai, gente. Outro item que eu compraria de novo. Ai, isso dá até vergonha de mostrar isso aqui, gente. E esponjinha da Mari Maria. Eu até já tenho um estoquezinho dela. Tenho uma fechada aqui. Essa daqui precisa lavar. Meu Deus do céu. Mas essa esponja diamante dela, eu me apaixonei. Eu comprei recentemente na Shein uma esponja diamante também. Mas eu não testei ainda. Não sei se é boa, tá? Dizem que é muito parecida. Mas eu vou testar e depois eu conto pra vocês. Mas eu gostei muito desse formato da Mari Maria. Então, eu acho que se eu não tivesse hoje essa esponja, eu ia sentir falta principalmente pra espalhar aqui nesse cantinho. O corretivo, a base. Eu acho que o formato dela é incrível. E eu sinto falta dela sim. Sempre tá aqui na minha bancada. Me apaixonei por ela. Estou viciada. Outra coisa, gente. Essa aqui não é surpresa. Colinha da Kiss New York. Compraria novamente, com certeza, a cola de cílios, né? Até usei hoje. É o que eu uso sempre. E eu já tenho estoque dela aqui na minha coleção também. Cola Super Strong Hold da Kiss New York. Sempre que me perguntam sobre cílios postiços, é essa cola que eu indico. Não tem pra ninguém, gente. É maravilhosa. Ela tem uma secagem ali com tempo legal. Ela não demora tanto, mas também não é tão rápida. Então, dá tempo de você passar. De você se preparar pra colar os cílios. É ótima e depois que gruda, ela realmente gruda. Entendeu? Então, é a colinha que eu mais gosto. Compraria novamente, com certeza. Outra coisa que eu compraria novamente nacional, gente, é a blindagem da Katarina Hill. É engraçado que ela dura muito, gente. Olha, eu uso bastante e ela nem desceu muito. Esse produto é multifuncional. Você consegue tanto diluir produtos, você consegue misturar em base, você consegue aplicar como um primer pra ela fixar a sua maquiagem. A blindagem serve pra várias coisas. Você faz vários truques com ela. Você pode misturar, assim, passar no pincel um pouquinho e fazer um esfumado mais pigmentado. Criar uma sombra cremosa com ela. Fazer um delineado. E nas bases, assim, é excelente pra diluir, pra deixar mais fixa, né? A maquiagem. Ela dá durabilidade, ó. Deixa a maquiagem à prova d'água. Então, é um produto que, assim, tem que ter na minha bancada também. Se acabasse hoje, eu recompraria com certeza, tá? De máscara de cílios, gente, eu tenho várias que eu uso, que eu uso, assim, sabe? Mas eu tenho duas que eu sinto falta delas. Às vezes eu uso outras pra testar e tudo. Mas no meu dia a dia, eu pego uma. Por exemplo, ah, eu vou gastar uma outra aí que hoje que eu quero usar tal máscara. Só que aí eu fico olhando os meus cílios e falo, falta o efeito daquela lá. Que são essas duas aqui, gente. Aí eu venho pra essas duas só pra dar aquela última pincelada, sabe? Que é a Turbo 7.0 da Eudora e a No Limits da Avon. As duas dão o mesmo efeito nos meus cílios. Então, é tipo aqui, esse aqui é o sinônimo de tanto faz, entendeu? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa nos meus cílios, tá? Então, eu acho que hoje em dia eu ainda prefiro a 7.0 da Eudora. Mas a da Avon também é muito parecida, tá, gente? Então, assim, eu acho que eu recompraria uma ou outra se acabasse hoje, por exemplo. Eu acho que eu ia recomprar uma ou outra que tivesse mais acesso ali na hora. Mas as duas são incríveis. Esse item aqui, gente, eu recompraria. Ele vai demorar tempo, um século pra acabar. Mas, assim, eu me apaixonei por esse item aqui. Ele não é de maquiagem, mas é de cabelo. É da Kiss New York, olha. Ele é um fixador de cabelo. Que você pode usar na sobrancelha também, tá, gente? Gente, eu sei que agora a embalagem dele tá menor, tá? Que essa aqui, minha, o cheiro disso aqui é sensacional. Ele é um gel, assim, mas ele não é igual um gel de cabelo, sabe? Ele é como se fosse uma pasta que você consegue aplicar, assim, nos seus fiozinhos. E ele abaixa tudo. Só que ele não deixa com um aspecto brilhante de gel, assim, sabe? O seu cabelo fica alinhado. Você consegue fazer uns penteados, assim, bem puxadões com ele. Fica incrível. Fica fixo. Eu que tenho muitos cabelinhos novos, assim, então quando eu quero dar aquela alinhada, aquele penteado, aquele rabo de cavalo, bem, né, certinho, eu passo esse produto. E é sensacional, gente. Sensacional. Tem outras versões, outros cheirinhos. É esse aqui, ó. É de Fixer, da Kiss New York, tá? Eu recompraria com certeza. E de cabelo também, eu compraria com certeza esse daqui, ó. É um Hair Makeup, da Nadia Tambasco, da Oceane. Esse produto, ele é uma maquiagem pro cabelo. Ele vem aqui, ó, na parte de baixo, uma esponjinha. E aqui vem o produto. Então, sabe quando você prende o cabelo? Por exemplo, você faz um puxadão, aí fica essas falinhas. Você consegue vir pintando, ó. Você consegue pintar pra você ficar com essa parte aqui do cabelo bem fechadinha, sabe? E assim, fica ótimo. Tem uma boa durabilidade. Óbvio que assim, gente, eu não vou passar isso aqui e vou pra uma festa de... embaixo do chuveiro. Que aí, provavelmente, vai pingar alguma coisa. Tem que tomar um cuidadinho, tá? Mas com suor, assim, tranquilo, não fica escorrendo, não, tá? Se você pegar uma bela de uma chuva, pode ter o risco. Não aconteceu comigo ainda de tomar uma chuva, tá, gente? Mas assim, já fui em evento com esse produto. Já suei. Nunca tive problema, assim, de manchar a roupa, nada disso. É super tranquilo. E depois no banho sai. Então, é um produtinho pra cabelo muito legal. Eu amo. Esse aqui é o castanho escuro, tá? Que eu uso. Eu também não ficaria sem meu corretivo. Jessica Make, gente. Apesar de eu ter vários corretivos, eu sou apaixonada por esse. E eu sinto falta dele. Eu sinto falta de usar ele. Eu gosto de vários, como eu falei. É, uso outras marcas, mas é, assim, paixão, gente. É paixão. E eu, quando eu tô com uma olheira ali pesadinha, eu vou nele. Porque ele tem uma alta cobertura. Eu amo demais. Não tem como falar dele. Então, eu recompraria, com certeza, o corretivo Jessica Make. Outro item que eu recompraria, gente, é esse aqui da Nádia Tambasco, ó. Que é a Bruma. Nossa, gente. Essa Bruma, ela tem o melhor aplicador de Bruma. Vou até passar agora. Parece que você passou um véuzinho no seu rosto. O cheiro é maravilhoso. É perfeito essa Bruma. É perfeita. Ela dá, assim, essa sensação de pele refrescante, de pele hidratada. Ela fixa a maquiagem, né? Faz aí todos os efeitos da Bruma. Mas o que eu mais sou apaixonada nela é o aplicador. Que dá essa bruminha, assim. Ela, assim, é perfeita, gente. É perfeita. Eu nunca vi um aplicador tão bom como esse daqui da Nádia Tambasco. Então, eu acho que eu compraria, assim, pela sensação. Então, eu tenho outras Brumas que eu gosto. Mas eu acho que a sensação de... Prazer de usar ela, eu recompraria. Outra coisa que eu recompraria é a base da Col Beauty. Ai, gente. Não tem como ficar sem ela mais. Esse verão eu passei pleníssima. Não acabou ainda, né? Mas eu estou pleníssima. Porque eu passei meu aniversário no calorão plena. Sem ficar com a cara toda aberta do suor. Passei o Natal pleníssima. Com a minha maquiagem intacta. O Ano Novo. Tudo maravilhoso, entendeu? Por causa dessa base. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter encontrado ela. Foi a base que me salvou nessas ocasiões de muito calor e suor. Porque, gente, as bases saem no meu bigode e no meu nariz. Então, já tem resenha dela aqui no canal. Que eu já expliquei tudo sobre ela. Não é perfeita a base. Tem as suas questões. Mas eu recompraria pra essas ocasiões de muito calor. Eu acho que ela dura muito. Na minha pele deu super bem. E eu estou apaixonada. Estou usando ela até no meu dia a dia. Diluída com a blindagem. Ou com o olhinho da própria Colbeauty. E fica excelente. Dura muito. Então, assim, é a base pro meu calorão, gente. E aí, pra finalizar o vídeo, gente. Eu compraria de novo o batom Power Stay da Avon. É polêmica. Sempre que eu falo de Power Stay, vira um auê. As pessoas... Tem muita gente que não gosta desse batom. Tem gente que gosta. Eu amo muito os batons, gente. Eu tenho vários. Tem essa gaveta aqui, ó. É só de batom líquido. Eu sou apaixonada por batons, vocês sabem. Tenho vários que eu poderia substituir. Mas o batom Power Stay, eu uso pra fazer um truque. Eu acho que é um dos batons que mais duram na minha boca. Que mais tem duração. E principalmente esse daqui, que é o vermelhaço. Por ele ser vermelho. Gente, batom vermelho é difícil, viu? Pra você segurar um batonzão vermelho ali a noite toda. Da um eventão ali, onde você vai comer, beber, suar, né? Dançar e tudo. E pra você segurar ali um batonzão vermelho, sem ficar manchando tudo, é complicado. Então esse daqui, eu recompraria pra essas ocasiões de usar um batonzão vermelho. Ai, Jéssica, mas é muito desconfortável. Aí que tá o porém. Eu uso ele com um batom em bala por cima. Porque o batom em bala, ele tira aquele aspecto grudento que o Power Stay deixa. Então ele fica confortável, mas a durabilidade é sensacional. Então eu vou ficar com a minha boca ali confortável. Vou ficar tranquila. Óbvio que o batom em bala pode transferir. Você não vai também usar um batom muito melequento. Você vai usar um em bala ali de boa qualidade, mais mate. Mas vai ficar ótimo, gente. Você vai ver que vai durar a sua noite todinha. Eu já fiz isso com os nudes também. Já saí tipo 7 horas da manhã, voltei 8 horas da noite. O negócio tava na minha boca, sabe? Então assim, de durabilidade, esse batom Power Stay, ele arrasa muito. E eu faço sempre essa misturinha. Passo ele por baixo e um batonzinho pouquinho, tá? Por exemplo, vou pegar aqui só pra dar um exemplo, tá? Pego um batom assim e dou umas batidinhas assim por cima. Não precisa carcar muito. É só umas batidinhas. Só pra tirar esse aspecto grudentinho que o Power Stay deixa. Posso passar um pó por cima? Pode, gente. Mas eu acho que o pó tira um pouco o efeito bonito do batom, sabe? O batom em bala que você for passar, ele vai continuar com a sua boca bonita, entendeu? E dura, gente. Dura. Confia em mim. Vai nessa dica. Vocês vão arrasar. Vocês vão ficar a noite toda com o batom. Claro, cuidando, né, gente? Não vou também ficar assim, ó... Esfregando a boca toda hora. Arrancando o pelinho o dia inteiro. Que daí vai sair batom, né, gente? A gente tem que ter plenitude na hora de usar um batonzão vermelho, um batonzão assim desse tom. A gente tem que ter cuidado também. Quando usa com cuidado, com cautela e faz todos os truques, esse batom dura horrores na minha boca. E eu recompraria ele. Principalmente ou o vermelho e um nude, assim, sabe? Pra ter, pra não passar mais nervoso e pra ter esses batons, assim, pra dia de durabilidade. Quando eu quero, assim, que dure muito, eu faço essa misturinha aí. Já dei essa dica lá no meu Instagram esses dias. E muita gente gostou da dica. E depois vocês me contam aí se vocês fizerem, tá? E é isso, gente. Esse foi o vídeo, então. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece meu like. Se inscreve aqui no canal. Passa lá no canal das meninas. Um beijo e até a próxima. Tchau!